De volta com o nosso Você Bonita e agora sim é hora de episódio inédito do nosso Bebê Transformando Vida. Mas ó, antes de vocês acompanharem um super treino da Pathy e o lanchinho aí que ela fez pra, né, ter muito fôlego nesse treino, a gente acompanha o episódio da semana passada, olha lá. No episódio anterior, chegamos no estúdio do Lu, que delícia! E é a primeira vez que a Pathy está tendo esse contato, né, Pathy, que está vindo aqui. Pra você, então, hoje a gente vai fazer o tonalizante, cobrir esses branquinhos aí que tanto te incomodam e eu vou trabalhar também, fazer uma terapia aqui pra gente trabalhar esse couro cabeludo, essa leve descamação que está e entregar aí uma nutrição, porque agora no inverno realmente o cabelo dá uma desidratada e a gente vai deixar esse cabelo aí mais nutrido e mais maravilhoso. Vamos lá! Aê! Prontíssima! E aí? Obrigada! Que tarde maravilhosa, né, Pathy? Foi incrível! Estou falando da NutriChef, Gabi Esteves, minha amiga! Bem-vinda! Obrigada, Carolzinha! Que delícia! Olha, nossa cozinha tá especial! Tá, né? O negócio vai ser muito bom hoje, mas ó, só pra o pessoal de casa entender, a proposta de hoje é uma sobremesa que vai matar a vontade de quem gosta de pão e quem gosta de doce. Inclusive a gente pode fazer mil folhas salgadas, então você pode pôr uma só dessa, uma com azeitona, uma com frango. O céu é o limite, né? Ou com a atum, entendeu? Com carne moída, com o que for. É que hoje a dica é doce, porque a Pathy gosta muito de doce, a gente sabe que o público também quer uma opção de um doce e aqui não tem açúcar, né? Então, zero açúcar. Zero açúcar total. Incrível! Você é demais! Eu vou falar um negócio. Como é que pode isso, gente? Parabéns! Pathy, obrigada! Obrigada! Sempre um prazer te encontrar toda semana e acompanhar essa história. E obrigada mais uma vez! Imagina! Tá aí, gente! Adoro rever, foi muito especial. E hoje a proposta também é especial. Hoje é segunda-feira e a gente tá virando aí um semestre. É o retorno, né? De muita gente ou ao trabalho, ou as crianças das escolas. E é o dia oficial que iniciamos o segundo semestre. Então, por que não já começar com ânimo, já começar com motivação, já começar se inspirando com o super treino do Estanque? Camila Galetti, minha amiga, foi acompanhar a Pathy. Eles foram lá pra Academia do Estanque. E a ideia é que você, de casa, também cumpra o treino. Será que ela conseguiu? É o que a gente vai ver agora. Olha lá! Acordei animadíssima hoje, gente! Com a energia lá em cima, alto astral, pra acompanhar de pertinho o treino da Pathy lá na Academia do Estanque. Aliás, eu acabei de chegar aqui na casa da Pathy e mandar uma mensagem, né? Avisando. Oi, Pathy! Tudo bem? Olha só, tô aqui na frente da sua casa. Pode preparar suas coisas aí tranquilamente, tá bom? Que a gente vai treinar muito hoje e vai ser bem legal. Tô te esperando, tá? Oi, Pathy! Tudo bem? Olha só! Tô na frente de casa. 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 Cheguei! Oi! Tudo bem? Fala, Pathy. Tudo bom? Tudo ótimo. Me conta uma coisa. De zero a dez, o quanto você tá animada hoje? Dez. Dez, né? Tá muito animada. Igual a mim. Então, ó, tá preparadíssima pra treinar? Tá se pronta, bebê? Chegamos na 4Bit Gym, tudo bem, Stanque? Tudo bem, graças a Deus. Tudo ótimo. Agora, a Pathy já vem treinando há um tempinho. Como é que tá esse processo até hoje? Sim, sim. A Pathy, nós já passamos, né, Pathy, pelo processo de adaptação neuromuscular e agora estamos acelerando o treino da Pathy. Pra obter mais resultados e virar essa chave de uma vez por todas, né, Pathy? Isso aí. Muito bom. E a Pathy tá vindo direitinho? Como é que tá? Eu sei que ela é muito dedicada, tá assim mesmo, Pathy? Tô, tô vindo, sim. Isso aí. Nós começamos duas vezes por semana, que é uma fase de adaptação, mas agora, no mínimo cinco vezes por semana, a Patrícia precisa treinar. Agora a gente acelera o treino e aí depende muito mais dela, né, conciliar com o seu dia-a-dia, manter a constância, né, Pathy? O resultado vai aparecer. Em que fase que está agora o treino da Pathy, Stanque? O nosso foco principal é condicionamento físico, porque o aluno sem condicionamento fica muito difícil pro professor encaixar uma aula boa. Então, como a Pathy ficou muito tempo parado, nós passamos pela adaptação e agora o foco principal, condicionamento físico e fortalecimento muscular. Então, nós já estamos na parte de petrofia, máquinas, um trabalho de condicionamento físico na areia. Muito bom. Bom, agora é o seguinte, gente, vamos mostrar um treino da Pathy hoje e eu não vim aqui só pra ficar conversando, não. Vou aproveitar a Stanque e vou fazer junto, pode? Lógico. Posso fazer com vocês? Lógico. Fala com ela. Amiga, não faz pra comigo. Ó, lembrando que o foco é condicionamento físico, hein, fortalecimento muscular, condicionamento físico, então o treino vai ser puxado. E tudo isso numa academia que é pé na areia, que é demais, você vai conhecer tudo. Bora treinar? Vamos. Vamos lá. Vamos. Primeiro de tudo, eu quero saber, Stan, que você acabou de colocar um bracelete na gente, o meu tá por baixo da blusa, o que é? Isso aqui, Camila, é o monitoramento em tempo real do esforço físico, batimento cardíaco e gasto calórico. Isso quer dizer, a gente monitora de perto o aluno. Ou seja, não dá pra... Não dá pra roubar. Roubar nada aqui. E pra nós, né, que ministramos as aulas, é importantíssimo acompanhar a frequência cardíaca dos nossos alunos. Olha, que demais isso, né? Super tecnológico. Sim. Vamos pro primeiro exercício? Vamos. Primeiro exercício, mobilidade articular, que é preparar as articulações pros estímulos mais fortes. Bora lá? Vamos agora. Só se for agora. Segundo passo agora, Stan, que o que faremos? Olha, finalizamos mobilidade articular, agora vamos pro nosso aquecimento inicial. Oito minutos de exercício, utilizando o peso do corpo, um minuto pra cada movimento. Agora é hora que a frequência sobe, o monitor fica vermelho e a gente faz um mega aquecimento. Agora é impressionante o quanto treinar num chão, assim, de areia cansa muito mais. Você percebe isso também, né, Paz? Muito. Muito mais, né? Por que, Stan? Camila, oito minutos de aquecimento, vocês já queimaram em média 150 calorias. Uau! Uma aula dessa, a gente gira em torno de 500 a 700 calorias. Oito minutos é o que vale, um exemplo, o aluno vai pra academia, aquece na esteira. Aqui a gente tem areia, o solo instável, o higiene de frente, quase tudo. É outra parada demais. É outra parada mesmo, ou seja, a gente cansa muito mais e, pensando nisso, hoje, eu não sei o que vai sobrar de caminhos. Você sabe o que tá faltando agora, né? Sabe o que tá faltando? Uma volta na quadra. Ah, é mesmo. Agora, foi, foi. Estanque, o foco de hoje são os membros inferiores, certo? Isso, membros inferiores. Mas, geralmente, você alterna. Isso, cada dia nós temos uma aula diferente. Então, membros inferiores, membros superiores, cardio-hit, que é importante, e fulbólico é o corpo inteiro. Hoje, membros inferiores. Pra onde a gente vai agora? Pra musculação, pé na areia, né, que é o nosso foco principal, é a parte principal da aula. Nos equipamentos. Musculação, nas máquinas. Ótimo. Um. Boa, Zinho. Dois. Boa. Isso aí, subiu. Três. Faz força. Sim. Tipo, faz força mesmo. Daqui, eu vou segurar. Um, dois, três. Vai. Faz força. Aí. Mais uma. Mais uma. Sobe. Aê. Nunca hiperestende o joelho. Parou. Isso. Três. Quatro. Cinco. Isso é um erro que acontece muito, tá? O aluno estender totalmente o joelho. Hiperestender o joelho. Então, nunca. Para aqui, ó. Isso. Mais duas. Uma. Mais uma. Vai, vai. Deu. Trava lá devagarinho. Desce. Aê. Bora, Camila. Subiu. Força na parte da frente da coxa, tá? Quadríceps. Sobe um pouco mais rápido, segura a volta. Sente a musculatura do quadríceps, a parte da frente da sua coxa. Tá sentindo? Tô. Então, é isso que eu quero. Tô. Meninas, agora passada. Lembrando, força na parte da frente da coxa, tá? Esse movimento utiliza muito a consciência corporal. Lembra? Areia, o solo é instável. Então, faz uma passada. Amplitude. Encostal na areia. Subiu. Vamos lá? Vamos lá. Comigo. Prepara o pezinho para baixo. Contraia o abdômen. Pathy, contraia o abdômen. Vem. Passada. Desce. Subiu. Boa. Vai andando. Não acabou ainda, não? Tem mais para a gente se exercitar aqui. Mas antes disso, Stan, eu queria que você explicasse um pouquinho quais os benefícios de fazer os exercícios com o pé na areia. Legal, Camila. Lembrando, areia não tem impacto. E o nosso foco principal é realmente proporcionar uma experiência diferente. Sair do convencional e viver essa vibe da musculação com o pé na areia. Acelera o metabolismo, fortalecimento muscular, alto gasto calórico. E eu acredito até para as pessoas que têm mais dificuldade de manter essa constância de ir para a academia, pensar em jogo, ou eu não gosto muito. Aqui você tem uma vibe completamente diferente, né, Pathy? Porque parece que a gente está na praia mesmo. Parece que a gente está curtindo o final de semana, né? Então, isso também traz esse benefício. Com certeza. E assim, é nítido. Os nossos alunos que estão há mais de cinco meses com a gente, todos evoluíram. Não só fisicamente, mas mentalmente, porque a areia tem isso, né? É. Essa vibe diferente. Mas assim, em relação aos resultados, acelera muito os seus resultados. Eu percebi também, não sei se você também percebeu, Pathy, o equilíbrio, né? Você tem que trabalhar muito mais o equilíbrio. Existe, existe. Não é? Consciência corporal, né? Você precisa mais, porque o solo, ele é instável. E tem aquela coisa, né? Quando nós estamos cansados, você não fala, eu vou à praia. Por quê? Para descarregar a energia? Isso. Aqui é a mesma coisa, né? Então, a gente tem esse lado da areia do aluno chegar aqui e ele sai diferente. É. E lembrando, né, que é uma academia de musculação com pé na areia. Não, é tudo perfeito, eu estou amando. Você está curtindo também, Pathy? Muito. Muito, né? Mas não acabou o treino. Ah, é verdade. Bom, é. Não acabou o treino, tem mais. Tem mais. O que a gente vai fazer agora? Elevação pélvica, último movimento para membros inferiores, que é o foco de hoje, né? Nosso treino, membros inferiores. Elevação pélvica. Bora lá. Vamos? E para finalizar, último exercício, abdômen, tá? Vamos aproveitar a mesma postura. Mãozinha aqui, prepara. Subiu no máximo, vem. Um. 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 Coração acelerou. Deu para cansar, né, Pathy? Deu para cansar hoje. Acabou? Agora sim, finalizado a aula. Parabéns. Olha só, queimaram mais de 400 calorias as duas. Olha só. Que aula, hein? Membros inferiores. Perna. Perna está tremendo? Um pouquinho. E gastaram caloria demais. Então, parabéns. E é isso. E é muito legal que a gente consegue ver tudo isso, né? Os números exatos de quanto você perdeu. Isso é muito, muito bacana. Foi um grande diferencial. Com certeza. Então é isso. Partiu o lanchinho agora? Partiu o lanchinho agora. Estamos liberados com o lanchinho? Estamos liberados. Parabéns. É! Valeu. Já hidrataram? Fizeram o seu lanchinho? Muito bom. Lembrando a importância da mudança dos seus hábitos. Se alimentar pós-treino, pré-treino, hidratação. Está comendo direitinho? Comendo direitinho. A Gabi está de olho, nós somos assim, viu? E a Gabi? Vai, vamos contar. A Gabi está de olho em tudo. Realmente, o treino foi maravilhoso. Eu amei acompanhar, acompanhar a Pathy nessa jornada. Que não acaba aqui, tem muito pela frente. Mas eu quero te agradecer muito, Stan. Parabéns. Não é à toa que você é referência quando a gente fala em atividade física, em qualidade de vida. Adorei muito fazer exercício com o pé na areia. É um grande diferencial. Quem ainda não fez, tem que fazer, viu? Porque realmente é muito gostoso, né, Pathy? Muito bom. Vale muito a pena. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Estamos juntos, né, Pathy? Seguimos forte, né? A gente continua firme e forte. Agora é com você aí no estúdio, Carol. Beijo! Estou orgulhosíssima, meninas. Vocês viram que delícia. Aliás, parabéns ao Stan. O trabalho do Stan é impecável. Eu o conheço há muito tempo. E eu estou aqui babando nessa estrutura que vocês viram, né, que recebeu aí as meninas.